Hoje, somente hoje, estreará o filme mais esperado do ano, Pesikov. Não saiam daqui, é só pra você, somente pra você, não saiam daqui. Sim, começa a lutar. Tchau, tchau. 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 Rasga mais, mais um pouquinho, olha para o chão, olha e você vai jogar bem lá. Não consigo, você vai ter que narrar, não dá, não consigo, você vai ter que narrar. Acabou, acabou, é tetra, é tetra, é tetra. Só para as invejas de plantão, beijo no ombro, só quem fecha com o ponte, beijo no ombro, só quem tem disposição. Desejo a todas as inimigas vida longa, para que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bater de frente é só tiro, borra e bomba. Aqui dois papos não se cria e nem faz história, acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto que daqui eu não te escuro. Tchau. Tchau.